Então, hoje, Baruch Hashem, estamos começando uma semana nova e vamos começar também um tema novo. Baruch Hashem, vamos começar a falar um pouco sobre Emuná. A verdade é que a gente precisava ter falado de Emuná já faz muito tempo, com toda essa situação que a gente está, do coronavírus, com todas as dificuldades. Então, talvez a gente já deveria ter pensado nesse assunto da Emuná faz muito tempo. Mas, Baruch Hashem, antes tarde do que nunca, a gente aproveitar para dar um risuco, para fortalecer a nossa Emuná. E o livro que eu escolhi para a gente estudar, a verdade é que existe muito material sobre Emuná. E eu tive uma inspiração de pegar esse livro chamado Rovota Levavot, Os Deveres do Coração. E um dos capítulos dele é chamado, justamente, O Shara Bitarron, que é o capítulo, o portão, o capítulo do Bitarron, de confiar em Deus, de acreditar nele. A diferença da Emuná e do Bitarron, a Emuná é um pouquinho mais na teoria, e o Bitarron é no dia a dia, quer dizer, as duas coisas, elas, com certeza, andam completamente juntas, mas o Bitarron é a gente conseguir, na prática, colocar a nossa Emuná nos testes do dia a dia, nas dificuldades do dia a dia, a gente conseguir colocar na prática a nossa Emuná. Então, de onde eu tirei essa ideia, quando a gente terminou, né, na aula passada, as 48 ferramentas de aquisição da Torá, e em Minas Shammai, eu tinha acabado de escutar um shiur, do Rav Yosef Cícero, e ele está dando, na verdade, um curso, já está, mais de 50 aulas que ele está dando, justamente sobre Emuná. E ele trouxe aqui na aula dele, ele contou uma história, e dentro dessa história tem uma segulah, eu vou depois explicar um pouquinho, um ponto importante sobre segulah, que é importante a gente saber sobre segulah, o que sim e o que não fazer em relação a segulah. É difícil, segulah é uma palavra um pouco difícil, né, da gente traduzir. Segulah são formas, a gente vai ver, de se conectar com a Shem, através de... Através de alguns atos que a gente possa fazer, para se conectar com o Criador do Mundo. A gente vai ver isso na história, vocês vão entender por que a gente escolheu, justamente, esse livro, Ho Vot Leva Vot. Então, o Rav Sistro, ele conta o seguinte, ele traz isso também de um livro, né, que ele está explicando na aula dele, e ele conta de uma pessoa que... Ele era um comerciante de Israel, chamado Shlomo. Não traz mais detalhes sobre essa pessoa, mas Baruch Hashem, ele tem uma loja em Yerushalayim, e essa loja tem muita tzlachá, tem muito sucesso, Baruch Hashem já tem a sua clientela fixa, já faz algum tempo, e essa pessoa, ele conta que, na verdade, nem sempre foi assim, nem sempre a loja dele foi um grande sucesso, nem sempre Baruch Hashem, ele teve essa tzlachá, essa tranquilidade financeira que ele tem hoje em dia. Então, ele contou o seguinte, que ele já tem essa loja há muitos anos, mas a partir do ano de 2002, uma história já bem antiga, no ano de 2002, a loja dele começou a ter muitos problemas. Então, a loja dele, ele não sabe exatamente por que a loja começou a dar tantos problemas, mas, na prática, ele já não estava vendendo mais tão bem. Ele fala que tem alguns motivos que podem ter causado essas dificuldades, ou um pouco de uma crise, ou talvez foi a concorrência, abriram outras lojas que vendiam o mesmo produto dele, ou até foi a época que começaram a casar os primeiros filhos dele, e para quem já casou filhos sabe que isso envolve gastos muito, muito altos. Então, ele não sabe exatamente identificar qual foi o motivo exato, mas ele percebeu que a loja dele está começando a dar prejuízo, que todo mês ele está fechando no negativo e está começando a entrar numa bola de neve. E, para quem tem dívida, sabe como é difícil quando você entra numa dívida e começam juros do banco e começam a vir cobranças. E, realmente, não tinha um dia que não tem um gerente de um banco, porque ele pegava num banco e ele pegava em outro banco emprestado para pagar do primeiro banco e também pegava dinheiro em Gmarim, que são as instituições que fazem por bondade, emprestam dinheiro sem juros. E, para pagar um Gmar, ele pegava dinheiro de outro Gmarim e acabava entrando sempre numa bola de neve na vida dele. e Baruch Hashem, ele tinha um pai que estava numa condição financeira muito boa e sempre o pai dele cobria, cobria o valor que faltava, quando via que as dívidas estavam muito altas e ele não tem como pagar. O pai ia lá e bancava para ele, mas em pouquíssimo tempo, parecia que era um dinheiro que não tinha brahá, porque em pouquíssimo tempo, de novo, ele já estava em outra bola de neve, de novo, os gerentes ligando para ele. E Baruch Hashem está sempre lá, o pai, cobrindo ele. Mas chegou um dia, infelizmente, que o pai dele faleceu e esse Shlomo ficou desesperado. Ele falou, o que eu vou fazer de hoje em diante? Que meu pai era quem me cobria, meu pai que me ajudava a cobrir as dívidas, quando eu tinha essa bola de neve. O que eu vou fazer agora? Então, quando terminou a Shivá, a semana de luto, eles abriram o testamento, o pai estava fazendo a divisão dos bens. E tinha uma carta do pai também, fora a divisão dos bens, o pai deixou uma carta. E esse Shlomo tem um irmão chamado Yossef, ele está falando para o irmão, olha, por favor, eu te peço que você cuide do seu irmão, apesar do Yossef, o seu irmão mais novo, era uma pessoa que morava fora de Israel e também tinha uma condição muito melhor financeira, estava uma condição tranquila, que você cuide do teu irmão, ajude ele e não deixa que o nome dele se suje no mercado, para, infelizmente, não ficar uma pessoa vista como um mal pagador, um devedor para os outros. E assim ele terminou a carta e o Shlomo ficou tranquilo, falou a Baruch Hashem, não estou perdido, meu pai passou essa responsabilidade para o meu irmão, Pesrat Hashem, sempre que eu precisar, eu vou ter o meu irmão para me ajudar. E assim, durante algum tempo, depois que o pai faleceu, realmente o Yossef, ele cumpriu a vontade do pai, toda vez que o Shlomo, ele entrava em confusões, ele entrava em problemas financeiros, ele começava a entrar naquela bola de neve de dívidas, vinha o irmão, colocava dinheiro lá, mas o irmão começou a se incomodar, porque ele colocava dinheiro e pouquíssimo tempo depois ele está vendo que o dinheiro desapareceu, e ele coloca dinheiro e o dinheiro desapareceu. Então ele começou a ficar muito incomodado e ele tentou aconselhar, ele falou, olha Shlomo, deixa eu tentar te ajudar no teu negócio, escuta aqui um pouco dos meus conselhos, mas o Shlomo era uma pessoa um pouco cabeça dura, ele não queria escutar nada, e infelizmente o irmão colocava dinheiro e o dinheiro ia embora, e ele não escutava nada e ele não quer, falou, a loja é minha, eu faço o que eu quero na minha loja, e infelizmente o dinheiro, ele ia embora, e pouquíssimo tempo depois, lá está o Shlomo ligando para o irmão, pedindo uma ajuda. Até que chegou um dia que o irmão mais novo, ele não aguentou mais, ele ligou para o Shlomo e falou, olha, você me perdoa, mas não dá mais para eu te ajudar, você não quer me escutar, você quer ser cabeça dura, você quer fazer as coisas do teu jeito, então faz do teu jeito, mas não seja cara de pau de me ligar quando você precisar de dinheiro. Então a partir de hoje, eu não quero mais que você me liga, eu não quero mais nenhum contato com você, se for para falar de dívida, se for para falar para eu pagar, Bezerat Hashem, para as coisas familiares, para a alegria, você pode me ligar à vontade, mas nunca mais me liga para falar sobre dinheiro, para falar sobre as tuas dívidas, a partir de hoje, eu não te ajudo mais. Então para isso foi um balde de água fria para o Shlomo, só que nesse momento que ele teve essa discussão mais dura com o irmão, ele já estava com uma dívida de 3 milhões de Shkalim, quer dizer, muito, muito dinheiro, que ele não tem de onde tirar esse dinheiro, ele ficou desesperado, ele foi falar, ele já estava com dívida em vários bancos, já estava em dívida com vários gmarim, e ele foi tentar falar com o Rabino dele, e falou, Rafa, por favor, me ajuda, e o Rabino falou, olha, a única coisa que eu posso te ajudar, existe um doador aqui, um doador, uma pessoa muito rica, que é uma pessoa muito bem sucedida, um empresário, vai falar com ele, quem sabe ele pode te dar dicas, ele pode te ajudar, ele foi falar com o empresário, ele abriu toda a vida dele, desabafou com o empresário, quando o empresário escutou o tamanho da dívida, 3 milhões de Shkalim, e todas as dificuldades que ele estava para fechar, no mês a mês, ele virou e falou, olha, infelizmente, a única coisa que eu posso te sugerir, é que você peça concordata, e quem sabe, a gente devagarzinho vai tentando se reerguer, vai tentando pagar, todos os teus fornecedores, mas eu acho que não tem nenhuma outra solução, fora pedir concordata. Isso ele ficou desesperado, ele falou, vai queimar o meu nome, todo mundo vai me apontar na rua, eu ainda tenho filhos que precisam se casar, ninguém mais vai querer casar com eles, vai todo mundo me apontar, como aquele cara que não paga as contas dele, e quem que vai querer a minha nora, meu genro, eles vão ter vergonha de mim, então, quer dizer, ele ficou muito, muito mal, ele chegou em casa, ele estava pálido, e a esposa perguntou para ele, falou, querido, aconteceu alguma coisa? Ele falou, olha, eu fui falar com aquele empresário, eu estava super esperançoso, que ele ia me ajudar, e que ele ia realmente fazer coisas que podiam me salvar dessa situação, mas a solução que ele me deu foi pedir concordata, ele falou que não tem mais o que fazer, e eu não sei o que fazer também, eu estou desesperado, eu não queria chegar nesse ponto, pedir concordata, vou queimar meu nome no mercado, vai ficar muito feio para mim, para a nossa família, e a esposa falou, não, não, de jeito nenhum, eu não aceito essa solução, eu não quero que você peça concordata, tá bom? Então, ele falou, mas o que a gente faz? Então, ela falou, Minas Chamayim, em Elul, no Rochaná desse ano, eu estava escutando um chiúr, e nesse chiúr, o Rabino estava falando sobre uma segulá, então, depois, no final, eu quero só tocar no ponto da seguloto, cuidado que a gente tem que ter, para não colocar a nossa emuná na seguló, não transformar a segulá como um objetivo por si só, a segulá, ela tem que ser uma maneira da gente se conectar com a Shem, e não um objetivo por si só, porque isso pode beirar idolatria, qualquer coisa que você faz, que você acredita que aquele ato vai te trazer sucesso, isso é idolatria, você está colocando a tua força no ato o que você está fazendo, e não colocando a tua emuná em Hashem, mas essa mulher virou para o marido dela, para o Shlomo, e falou, eu conheço uma segulá, escutei uma segulá incrível, que todos os dias tem que ler dez linhas do livro Robota Levavot, o Sharabitahon, esse capítulo sobre Bithahon, e com isso, a pessoa que fizer isso, ele vai ver Yeshuot, ele vai ver incríveis salvações acontecendo na vida dele. Então, o marido falou, olha, realmente, não tenho muito a perder, mas, o que eu falo lá para aquele empresário que quer me ajudar? A esposa falou, fala a verdade para ele, fala que a gente vai fazer uma segulá, que você não quer pedir concordata, e a Shem e a Zora, a Shem vai ajudar a gente. Ele foi falar com o doador, o doador, aquele empresário, falou, olha, eu estou chocado, eu nunca vi um absurdo maior na minha vida inteira, como assim você está jogando para cima toda a ajuda que eu estou te oferecendo, você está sendo uma pessoa completamente irracional, você está colocando toda, jogando todas as suas fichas numa segulá, ao invés de fazer o que é mais óbvio. Então ele falou, então faz o que você quer, eu não vou te ajudar a mais nada, e esse homem foi embora realmente muito preocupado se ele estava fazendo o que era certo, mas Baruch Hashem, ele teve emuná, que vai dar certo essa segulá, ele confiou na esposa, confiou naquela segulá, e ele começou, todos os dias, ele começou a fazer com a esposa dez linhas do livro E daqui veio a inspiração de a gente começar a estudar nas segundas-feiras esse livro Então assim ele começou com a esposa, todos os dias Baruch Hashem, eles sentavam e eles liam dez linhas do E começaram a acontecer milagres, começou Baruch Hashem, ele começou a pagar as dívidas dele, começou a entrar um pouco mais de dinheiro, ele começou realmente a ver coisas acontecendo até que infelizmente aconteceu o pior, um dia ele esqueceu de fazer essa segulá, teve um dia que ele estava atarifado, a esposa também, e os dois esqueceram de estudar o Robota Levagoth, ele ficou desesperado, ele entrou em pânico, ele falou, uau, não acredito, como a gente esqueceu, olha o Yetzirara, o Yetzirara botou na cabeça dele que Deus fez ele esquecer de fazer a segulá, porque não queria mandar para ele o dinheiro que ele precisava, então fez ele esquecer porque agora ele não vai mais ter o mérito para receber, e ele continuou a partir daquele dia ainda fazendo a segulá, mas completamente desanimado, já não tinha mais toda aquela empolgação que ele estava no começo, e o que aconteceu? Dito e feito, como ele estava esperando, chegou, ele precisava pagar uma dívida de 3 mil e ele não tinha dinheiro para pagar, e aí ele falou, tá vendo, foi porque eu quebrei e eu não fiz a segulá e é por isso que eu não tenho dinheiro para pagar, e eu estava certo, e começou o Yetzirara, ele entrou em desespero, depois de meses que ele já tinha voltado a dormir, de novo ele começou a ficar desesperado, não consegue mais dormir à noite, ele não tem de onde tirar, 3 mil para pagar a dívida, e uma pessoa do gerente de um banco já gritou com ele, já humilhou ele, que ele tem que pagar, senão ele pode ir para a justiça, senão ele pode até ser preso, pode perder os bens dele, então esse homem começou a ficar desesperado, esse xilomó, aí ele parou para pensar, ele falou, peraí, eu vou refletir um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui, porque o que que eu estou fazendo, essa segular para que que serve eu estudar 10 linhas todos os dias do Robota Levavó, a segular que vai me trazer dinheiro, ou é a minha conexão com a Shem, a minha muná em a Shem, que vai me trazer o meu sustento, então ele parou muito para refletir sobre para que que servem a segular, a segular não pode ser o objetivo, a segular tem que ser o meio, uma ferramenta, e o objetivo tem que ser a gente se conectar com a Shem, com o criador do mundo, então ele a partir desse dia ele parou para pensar, ele falou não é para isso que eu estou fazendo a segular, a segular é para confiar em a Shem, é para lembrar que é a Shem que manda tudo, e assim ele recomeçou naquele dia a fazer a segular, mas aquela chacoalhada nele mudou completamente a forma que ele fazia aquela segular, a partir desse dia ele começou Baruch Hashem fazer da maneira correta, com a intenção correta, que não é a segular que faz nada, para que servem aquelas dez linhas do rovot alevavot, para ele lembrar de colocar a emuná dele só em Hashem, e mais nada, Baruch Hashem, ele tinha que pagar esses três mil Shkalim, começou a aparecer esse dinheiro de uma maneira absurda, teve uma pessoa que estava devendo para ele dois mil setecentos e cinquenta Shkalim, naquele mesmo dia que ele retomou o estudo dele, a pessoa ligou para ele, falou, olha, eu estou com uma dívida com você, posso te pagar hoje? Por favor, dois mil setecentos e cinquenta Shkalim, ainda faltam duzentos e cinquenta Shkalim para pagar a dívida, então uma vizinha apareceu com duzentos e cinquenta Shkalim na mão, falou, olha, eu estava te devendo esse dinheiro, está aqui o dinheiro de pagar a tua dívida, ele tinha mais uma dívida de quinhentos dólares que já estava vencendo, naquele mesmo dia um Gumar ligou para ele falando, olha, lembra que o senhor pediu emprestado quinhentos dólares e não tinha disponível? Hoje chegou, está disponível aqui, o senhor pode retirar os quinhentos dólares aqui de empréstimo, e ele conseguiu pegar e pagar aquela dívida que estava vencendo, e a partir daquele dia Baruch Hashem, não que não teve dificuldades na vida, as dificuldades continuaram, mas ele começou a perceber a mão milagrosa de Hashem em tudo que ele fazia, então Baruch Hashem ele conta no livro, olha que história incrível, ele falou que teve uma vez que um fornecedor, ele entrou gritando na loja, ele abriu a loja de manhã e o fornecedor entrou gritando que nem um louco falando, não, porque você precisa me pagar, você está me devendo 25 mil shekels, eu quero que você me paga hoje, e já era uma pessoa que várias vezes eles tinham obrigado, falou, eu não quero cheque pré-datado, eu quero em dinheiro hoje, e normalmente eles gritavam muito um com o outro, nesse dia, o Shlomo, ele ficou tranquilo, o homem ficou até assustado com ele, Shlomo falou para ele, passa no final do dia, Bezrat Hashem, eu vou te pagar em dinheiro, e os funcionários ficaram olhando para o Shlomo, peraí, como assim, de onde ele vai tirar esse dinheiro? Nesse dia, quase todos os clientes pagaram em dinheiro, entraram muito mais clientes do que entram normalmente, no final do dia, ele tinha a quantia exata para pagar para esse fornecedor. Teve uma outra história que ele conta também, incrível, que um dos funcionários dele, olha que tzadik, o funcionário dele, falou, olha, eu estou vendo que o senhor está com dificuldades para pagar suas contas, vamos fazer uma coisa, o meu filho vai casar daqui a três meses, e eu ia usar todo o meu salário desses três meses para pagar a festa do meu filho. Então, vamos fazer uma coisa, nesses três meses, você não precisa me pagar nada, pode usar esse dinheiro para pagar suas dívidas, só que uns três dias antes do casamento, por favor, eu vou te pedir a dívida total para eu poder pagar os custos, o salão, a banda e outras coisas que tinha que pagar. E ele falou, Minas Chamai, Baruch Hashem, passam três meses, ele já tinha esquecido daquela dívida, o homem veio, o funcionário veio e falou assim, olha, eu queria pedir para o senhor, se o senhor pode hoje, faltam três dias para o casamento, se o senhor pode me pagar o total, ele fez as contas, 50 mil shikalim, de onde ele vai tirar 50 mil shikalim para pagar para uma pessoa hoje no final do dia. Então, ele falou, Bezrat Hashem, até o final do dia eu vou te dar esse dinheiro e ele foi no banco naquele dia, no banco tinha a quantia de 49 mil, 999 shikalim e 20 centavos. Ele tirou os 50 mil, ficou com a conta negativa em 80 centavos. Olha que impressionante, ele fala, eu não sei de onde surgiram esses 50 mil shikalim que estavam na minha conta e assim ele falou, foram acontecendo muitos milagres, também ele teve problemas, não é que a vida dele resolveu do dia para a noite, ele falou, teve uma enchente na loja dele que ele teve que gastar muito, um dia quebrou a vitrine dele também, era um vidro caríssimo, ele teve que pagar, mas Hashem ia mandando no dia a dia para ele tudo o que ele precisava para pagar as dívidas, tudo o que ele precisava para Baruch Hashem fechar o mês dele, então ele começou a ver toda a braha que Hashem estava mandando, teve uma vez que o irmão dele mandou uma carta com muito dinheiro dentro e ele ficou muito feliz que Baruch Hashem estava precisando do dinheiro, mas quando ele leu a carta, foi uma facada no coração dele, o irmão estava falando o seguinte, olha, eu mantenho a minha promessa que eu não vou te ajudar mais, só que por que que eu estou te mandando todo esse dinheiro? Esse é meu má ser, é o meu dízimo que eu juntei já há muito tempo e eu fui perguntar para o meu orável, falei que eu tinha feito uma promessa de não te ajudar mais, se eu podia te dar o má ser? Ele falou que pode, porque como você é considerado um mendigo, uma pessoa que não tem nada, então pode dar o má ser como se eu estivesse dando dando para qualquer outro mendigo, assim o irmão mais novo falou com ele, foi uma facada no coração dele, mas ele precisava do dinheiro, ele tentou passar por cima, ele tentou não guardar rancor do irmão dele e Baruch Hashem, ele usou aquele dinheiro e aos pouquinhos, ele não foi só mudando a situação financeira dele, ele foi mudando o humor dele, ele estava sempre mal humorado, estava sempre para baixo, ele começou a virar uma pessoa tranquila, uma pessoa que não discutia mais com ninguém, via um fornecedor gritar com ele, ele respondia com calma, ele Baruch Hashem se transformou numa outra pessoa, depois de um tempo o irmão dele liga para ele e fala, olha, eu vou estar em Jerusalém para passar o Ziamim Nuraim para passar Roshaná e Yom Kippur, e ele falou, por favor, vem passar na minha casa, a irmã falou, mas você não está bravo comigo, você está me convidando na tua casa? Ele falou, não, de jeito nenhum, eu não estou bravo, pode vir, por favor, você é o meu convidado de honra, o que ele estava esperando? A casa toda é um lixo, ele esperava um mendigo, esperava o irmão mal humorado, depressivo, de repente, ele vê uma casa toda arrumadinha, ele vê uma mesa com fartura, e o irmão sentado como se fosse um melech, como se fosse um rei, e não como se fosse um mendigo, e ele não conseguia acreditar, ele passou a saudar inteira pensando, o que aconteceu? Vai ver que meu irmão achou um tesouro e não me contou, e aí ele perguntou para o irmão, ele falou, olha, me conta qual que é o segredo, você achou um tesouro? E o irmão falou, você acertou, eu achei um tesouro, e esse tesouro está atrás de você. Então, a hora que o irmão virou, o que ele viu atrás dele? O livro Rovota Levavot. Esse é o tesouro que o Shlomo, ele descobriu para a vida dele, então, antes de tudo, dois pontos, segulot, a gente tem que, pode fazer, tem muita segulot que sim, tem base na Torá, então tem que saber de quem que a gente vai escutar segulot, não é qualquer segular que a gente pode fazer, tem muita segulot que Baruch Hashem vem de Gdoleia Dor, vem de grandes sábios, vem de pessoas, muito grandes das gerações passadas, então isso não tem problema nenhum a gente fazer com uma condição, nunca coloca a força na própria segular, porque não é a segular que faz nada, não é o ato que a gente está fazendo que vai trazer para a gente o sucesso, a segular é uma ferramenta para conectar a gente com o Hashem, aquele que pensa que a segular que está trazendo para ele o sustento, essa pessoa está fazendo do avô da Zará, ele está colocando a emuná dele, não o Hashem, está colocando a emuná dele na segular e não é isso que o Hashem pediu, a gente tem que olhar a segulot como se fossem o meio para chegar em Hashem. Mais um outro ponto que tem que aqui chamar atenção, essa história toda do começo da crise do Shlomo até esse momento que ele está com mais tranquilidade na vida, passaram-se dez anos, a gente é muito imediatista, a gente quer fazer uma segular e mudar nossa vida do dia para a noite, a gente tem dificuldades na vida e a gente acha que a gente vai fazer uma segular e a gente vai mudar tudo do dia para a noite, segular, Deus me livre, gente, não é pegar dinheiro e colocar embaixo do nhoque no final do mês, isso é um costume completamente goi, é um completamente com base em avô da Zará, não é para a gente fazer, não é isso que a Torá está falando para a gente, normalmente segulot, elas estão conectadas com as mitzvot da Torá, com a vontade de Hashem e não coisas dos outros povos que isso pode chegar a tomar num ato de idolatria, então tem que estar muito claro isso, que esses atos que as pessoas fazem, isso, essas segulot, essas simpatias como o mundo chama, não é isso que a Torá está falando e tomar cuidado, a vida não vai virar uma maravilha do dia para a noite, a segulah é para a gente confiar em Hashem, para a gente desenvolver a nossa imuná e, Bezrat Hashem, a gente entender que tudo está na mão só e unicamente de Hashem. Então, o ponto aqui que tudo isso foi, na verdade, só uma introdução de qual foi a motivação, qual foi a inspiração para a gente estudar o livro Hovot Elevavot, para a gente entender que quando a gente confia em Hashem, a gente começa a ver na nossa vida verdadeiros milagres acontecendo. Então, quer dizer, a gente vai confiando cada vez mais em Hashem e Hashem vai respondendo para a gente, mostrando que ele está de acordo com as nossas atitudes. Então, é isso que Bezrat Hashem é esse curso que a gente vai dar, esse Shara Bitaron, ele é um curso muito na prática que a gente tem que tentar trazer para o nosso dia a dia. Então, o próprio Rav Cícero, que ele está dando essas aulas de Munar, ele fala que ele vai anotando, às vezes, quando ele está preparando o material, ele vai anotando algumas frases, algumas ideias num papel que está sempre do lado da mesa dele e ele tenta usar isso na prática, ele tenta usar isso para viver dessa maneira. Então, o Munar é uma coisa que a gente tem que viver com ela, não é só saber, olha, eu sei que Hashem controla tudo, mas você consegue trazer isso para o teu dia a dia? Quando tem uma dificuldade, quando tem alguma coisa que saiu não de acordo com a tua vontade, você consegue entender que sempre é a vontade de Hashem que está acontecendo? Então, é isso que a gente vai trabalhar nesse livro. Então, Bezrat Hashem, a gente vai começar hoje esse curso para tentar na prática a gente melhorar na nossa Emuná. Bezrat Hashem, a gente preparou também, isso tem a ver mais com o curso de amanhã, não tanto com Emuná, mas com a inveja. Muita gente me perguntou sobre a Tfilá, que a gente faz para as pessoas não terem inveja da gente. A gente vai mandar depois por WhatsApp para todo mundo. A gente preparou a Tfilá com a transliteração e a tradução para todos os dias Bezrat Hashem, a gente poder fazer essa Tfilá, para que a gente não tenha inveja dos outros e que a inveja dos outros também não recaia sobre nós. Amanhã a gente retoma um pouquinho, a gente vai mandar. Esse livro, estão me perguntando aqui, o Rovote Leva Vote, ele tem em português, ele chama Os Deveres do Coração. E o que a gente está estudando é o Charabitajon, que é o capítulo da imuná, da fé, da confiança em Hashem, provavelmente tem aqui nas livrarias de São Paulo. Então, olha só, vamos começar. Omar Amehaber, assim fala o autor do livro, pelo fato que a gente, só antes de começar, que estão me perguntando se falar o Perek Shirá pode ser uma da Segulot para pedir um objetivo, como ativar de uma pessoa próxima. Então, de novo, aqui eu acho que é um exemplo perfeito. A gente estudar Torá, a gente fazer, por exemplo, tem Segulot para quem está procurando o Shidurim de 40 dias rezar no Kotel, tem Segulot isso do Perek Shirá também de estudar 40 dias, todos os dias o Perek Shirá, tudo isso são Segulot que estão conectadas com a força da Torá, mas nunca colocar a Segulot a força como se, olha, eu vou ler o Perek Shirá e isso vai fazer com que a pessoa ela faça Tio Vá. Então, não é verdade isso, a gente tem que saber que a gente está através do estudo da Torá aumentando os nossos méritos, se conectando mais com a Shem e através disso a Shem ele vai ter misericórdia e vai mandar o que a gente precisa, nunca olhar a Segulot como um objetivo por si só. Então, aqui o autor ele fala o seguinte, que o capítulo anterior do Shar Abitahon, do capítulo da confiança, é o Shar Avodata Eloquim, é o capítulo do serviço a Deus, como a gente faz um serviço para a Shem cada vez mais completo, cada vez mais perfeito, então ele fala o seguinte, Olha que impressionante que ele fala, se você quer servir a Shem de verdade, a coisa mais importante que tem para servir a Shem, mais do que qualquer outra coisa, é justamente é a confiança em Hashem em todos os nossos assuntos, porque aqui tem um benefício muito grande, aqui tem, na verdade, um benefício para o mundo material e tem um benefício para o mundo espiritual da gente confiar em Hashem. Qual que é o benefício para o mundo espiritual? A pessoa que tem confiança em Hashem, ele vai chegar na perfeição da Torah e do serviço a Shem e também em termos materiais, a pessoa que ele quer ser feliz de verdade, a pessoa que quer ter alegria na vida, só existe uma maneira que é a gente vai ver muitos casos de pessoas que tem tudo que o mundo material pode oferecer e não são felizes, é aquela expressão da pobre menina rica, a gente vê atores que tem honra, que tem dinheiro, que tem tudo que o mundo material pode dar para essas pessoas e eles morrem de overdose de drogas, eles se suicidam, quer dizer, eles não estão felizes, não é no dinheiro, não é na fama, não é em preenchimento dos prazeres materiais que a pessoa vai encontrar felicidade, a felicidade verdadeira vai estar na confiança em a Shem, ele vai explicar tudo isso, mas de novo, tem um benefício espiritual e tem também um benefício físico para a nossa vida, a gente confiar em a Shem, então ele fala que é a rata toalot, um dos grandes benefícios, então a gente chegar a ser pessoas completas na Torah e no serviço para a Shem, no momento que a pessoa confia em a Shem, como um escravo ele tem obrigação de confiar no seu dono, ele vai ter tranquilidade de todas as preocupações que ele tem na vida, vamos parar agora para fazer uma reflexão, cada um consigo mesmo, mas a gente tentar pensar na vida, quanto do nosso dia a gente gasta com preocupações e a gente fica pensando e o que vai ser e como eu vou conseguir e como eu vou pagar isso e quando meus filhos crescerem e quando meus filhos casarem e quando eu me aposentar e o que que vai ser quanto tempo da nossa vida a gente gasta em falta de tranquilidade com preocupações e muitas vezes preocupações que nunca vão acontecer agora se ele é uma pessoa que ele está tranquilo ele pode se entregar para fazer o serviço para a Shem quantas vezes na filá a gente não consegue fazer uma filá com o Kavanah porque porque na nossa cabeça estão todas as preocupações e as dificuldades do nosso dia a dia a gente não consegue fazer uma filá direito então quanto da nossa avodata Shem do nosso serviço para Shem ele pode ser melhorado se a gente de verdade tiver uma confiança e não existe olha o que ele está afirmando aqui não existe nenhuma maneira da pessoa estar livre de preocupações da vida a não ser que ele confia em Shem aí vocês vão falar não mas peraí se a pessoa tem aquela conta no banco com 100 milhões de dólares com certeza essa pessoa ela consegue estar tranquila a gente vai ver que isso é uma enganação do nosso Yeter Essa pessoa às vezes está muito mais preocupada do que a gente que tem muito menos do que isso então aqui olha que impressionante a palavra em Ivrit DH ela é escrita com Dalet Aleph Gimel e Hei as letras iniciais do Aleph Beit só falta a letra Beit não tem a letra Beit na palavra DH o que é a letra Beit Beit Bitar onde tem confiança em Hashem não tem preocupação não tem ficar sem dormir de noite Baruch Hashem não tem porquê você ficar preocupado porque se a pessoa não confia em Hashem o é sinal que ele está confiando em alguma outra coisa não tem meio termo ou você confia em Hashem ou você está colocando a tua confiança em outras coisas da vida ou você está confiando nas pessoas ou você está se apoiando na sua própria riqueza ou na tua sabedoria e na tua força ou qualquer coisa do tipo então quantas vezes a gente coloca todo o nosso esforço toda a nossa confiança quem está procurando o Shidurim quem vai resolver o problema da vida da pessoa o Shadran o Shadran ele vai colocar todas as forças no Shadran aquele que precisa de um aumento no salário dele aonde ele vai colocar as forças dele no chefe dele que vai colocar o aumento dele aquela pessoa que está doente aonde ele vai colocar toda a confiança dele no médico e no remédio que ele vai tomar então quer dizer ele não está confiando em Hashem normalmente ou você está confiando em Hashem ou você está confiando em outras coisas o Mishiboter Bemash E todo aquele que confia em alguma outra coisa fora de Hashem Olha que terrível Hashem tira a providência divina dessa pessoa E ele entrega a pessoa nas mãos daquilo que a pessoa confia Você confia no teu dinheiro então você não precisa de mim assim Hashem fala Eu vou dar um exemplo Alguém me contou uma vez uma história que tem a ver com Shidurim Tinha uma moça que foi falar com o Rabino e pediu para ele ajudar a procurar Shidurim e o Rabino achou que ele era o único responsável em casar essa menina então ele pegou nas costas dele e falou Uau eu preciso ajudar essa moça a se casar e ele começou a procurar e Baruch Hashem teve algumas boas opções que ele achou mas nenhuma deu certo Teve uma vez que ele estava conversando com outro Rabino e o Rabino tocou com ele e falou olha você conhece algum rapaz para essa moça porque essa moça ela veio falar comigo para procurar um Shidur para ela Certo dia falou com uma outra pessoa que falou a mesma coisa o que ele percebeu que essa moça ela está pedindo para a cidade inteira ajudar ela a procurar Shidurim como que esse Rabino se sentiu olha se ela está pedindo para tanta gente então eu não me sinto mais tão responsável não está mais nas minhas costas ajudar essa moça porque ela já pediu para mais dez pessoas alguns dos outros nove vão pedir vão ajudar ela eu não me sinto mais na obrigação de ajudar ajudar essa moça assim também óbvio que isso é um machal isso seria um comparativo com o que acontece com o Hashem mas da mesma maneira se você coloca toda a tua emuná toda a tua confiança nas costas de Hashem Hashem eu confio em você é você que vai mandar o meu Shidur é você que vai me mandar o dinheiro que eu preciso para fechar minhas contas é você que vai mandar a saúde que eu preciso Hashem vai falar uau ele está confiando só em mim eu me sinto na obrigação de ajudar ele mas se você confiar no médico se você confiar na Shadhani se você confia no chefe que vai te dar o aumento então aqui Hashem fala Baruch Hashem não está nas minhas costas deixa o chefe ajudar deixa a Shadhani procurar eu não me sinto na obrigação de ajudar essa pessoa Hashem tira a supervisão divina a providência divina dessa pessoa olha que terrível a consequência da gente não tem Munay Hashem e vai ser como aquelas pessoas que está dito sobre elas o profeta Irmiao ele fala assim ele fala duas coisas ruins o meu povo fez Hashem falando através do profeta eles me abandonaram quer dizer isso por si só já é terrível eles terem me abandonado a fonte de águas vivas quem realmente pode fazer alguma coisa eles estão me abandonando eu Hashem que posso fazer alguma coisa por eles para cavar para eles buracos quebrados buracos rachados que não tem água lá dentro então é isso é isso que a gente faz quando você abandona a Imunay Hashem que é o único que de verdade pode fazer uma diferença na nossa vida e pode mandar as coisas para a gente para se apoiar em pessoas para se apoiar no dinheiro para se apoiar no médico então Hashem fala você está se apoiando num poço rachado que não tem água lá dentro aqui está falando em relação ao retaegel assim fala em Teilim eles trocaram a honra de Hashem por uma forma de boi que come grama eles colocaram muná deles no retaegel no bezerro de ouro Venemar e uma uma terceira fonte também do profeta Irmiao Aruragever Asheriftah Badam a maldiçoada pessoa que ele confia nos seres humanos olha que linguagem dura que o profeta Irmiao está falando é a maldiçoada pessoa que ele confia nos seres humanos Vessambassar Zro e ele faz da sua carne o seu braço que quer dizer isso ele considera que tudo que ele vai conseguir ter de sucesso na vida é o braço dele que vai conseguir o Minashem Yasur Libo e Jashem ele desvia o coração dele então a gente não pode aqui estar me perguntando como que faz quando a gente joga tudo nas costas do Rabino então como a gente faz também está errado não tem que jogar tudo nas costas do Rabino o Rabino o Rabino pode ser um Shelya um intermediário de Hashem mas não pode colocar a nossa imuná no Rabino não é o Rabino que vai ajudar nada o Rabino vai ser um intermediário para que Hashem ele tenha misericórdia óbvio a gente vai no túmulo dos Tzadikim porque que pelo mérito dos Tzadikim de pessoas tão grandes tão próximas de Hashem que Hashem também escute a gente mas não pode fazer a Vodazara de acreditar que vai ser o Rabino que vai resolver nossa vida ou que vai ser a Shavranita ou que vai ser o médico ou que vai ser o chefe isso é uma forma de Avodazara a gente não tem que confiar Deus me livre não que não tem que confiar no Rabino óbvio que tem que se aconselhar o que os Rabinos ensinam pra gente não pode se desviar nem pra direita nem pra esquerda isso é um outro conceito de Emunat HaHamim a gente confiar nos sábios de Torá mas a gente tem que saber que também também com o Rabino ele é simplesmente um intermediário de Hashem eu tenho sempre essa intenção toda vez que eu vou me aconselhar com o Rabino eu vou fazer uma pergunta eu sei que às vezes a resposta não vai ser o que eu gostaria vai ser o que Hashem quer que eu escute então eu sempre faço uma tequila pra Hashem Hashem eu tô indo falar com esse Rabino como intermediário seu eu gostaria de escutar da sua boca como não tem como escutar diretamente da sua boca então eu tô indo no seu intermediário que pra você através dele que você me fale o que que eu preciso fazer assim também com os Rabanim a gente tem que tem que fazer aqui tão me perguntando se tem salmos né se a gente pode fazer Teilim pra pedir Shidurim pra filhos pra parentes com certeza tem eu vou Evoblinéber eu tento procurar e eu tento passar quais são os Teilim mas de novo qualquer Teilim que a gente faz qualquer Mitzvah que a gente faz com certeza a gente pode ter a intenção não tem segular maior do que cumprir Mitzvot então não tem nenhum nenhuma segular maior na nossa vida de conectar a gente com Hashem do que estudar Torá do que cumprir Torá e Mitzvot é isso que mais aproxima a gente de Hashem e que pode despertar a misericórdia dele e o contrário olha o que o profeta Mial fala sobre aquele que confia única exclusivamente em Hashem e mais nada Abençoada é a pessoa que confia em Hashem e em Hashem vai ser toda a sua confiança só em Hashem e mais nada é isso que a gente tem que tentar ter na vida Benemari também está dito Feliz é a pessoa olha só essa é a fonte da felicidade na vida colocar a nossa confiança em Hashem para de ficar pegando nas costas o Hafez Haim ele traz um machal impressionante de um caipira o cara nunca tinha ido para a cidade grande estava acostumado com o cavalo dele puxando a charrete puxando a carroça dele e ele vai pela primeira vez para a cidade grande ele entra dentro de uma de um trem e ele fala uau que incrível aquela locomotiva lá puxando o trem e de repente o trem começa a pegar uma subida muito íngreme e começa a subir bem devagarzinho ele sente a dificuldade que está o trem para subir ele se levanta e ele começa a empurrar a parede do trem para ajudar o trem a subir e as pessoas começam a dar risada seu estúpido seu tonto por que você está empurrando aqui ele falou não porque assim eu faço lá na minha fazenda quando o boi está com dificuldade para subir eu ajudo a empurrar a carroça ele falou deixa de ser estúpido deixa de ser tonto primeiro olha o peso aqui desse trem você empurrando não muda nada e segundo você está dentro do trem você empurrar não está ajudando nada então a gente tem que saber que a verdade que todo o esforço que a gente faz é só para despertar a misericórdia de Hashem Hashem é a locomotiva que faz o trem caminhar não é a gente que faz o trem caminhar é a locomotiva você faz a tua parte para despertar a misericórdia de Hashem e Hashem ele faz as coisas acontecerem essa é a única maneira da gente ser feliz da gente Feliz é a pessoa aquele que coloca sua confiança plena em Akadosh Baruch Hu e ele não se inclina para procurar ajuda dos poderosos e nem daqueles que são inclinados às falsidades então a gente não tem que confiar em pessoas ah mas aquela pessoa é poderosa aquela pessoa é rica aquela pessoa vai poder me ajudar a gente tem que saber tem milhares de histórias de pessoas que eles achavam que eles podem confiar no dinheiro deles eles acharam que eles podem confiar na força deles e infelizmente eles descobriram que sem Hashem o dinheiro deles não é nada a força deles não é nada se Hashem não dá permissão a gente não tem força para levantar um dedo a pessoa mais forte do mundo ele é nada perante Hashem a pessoa mais sábia do mundo é como se não soubesse nada perante o criador do mundo então é só nele que a gente precisa colocar a nossa confiança se a pessoa ele confia só na sabedoria dele e o quanto ele sabe investir no lugar certo e fazer as coisas certas e na força dele e nos esforços dele ele vai se esforçar ele vai perder as forças dele ele não vai conseguir alcançar o que ele deseja através dos esforços da Estadut dele os sábios entre aspas acabam presos dentro da sua própria sabedoria dentro da sua própria artimanha eu voltei assim fala em eu voltei e eu vi embaixo do sol que não é para aqueles mais leves a corrida quer dizer não é porque a pessoa é mais leve que é garantido que esse vai vencer a corrida e não é para os fortes a guerra a gente já falou algumas vezes nas aulas sobre as guerras de Israel que são guerras completamente milagrosas que não é o poderio militar não é a engiosidade do exército é a força de Hashem a mão de Hashem e o pão não é para os sábios eu conheço muitas pessoas que não terminaram a escola e são multimilionários montaram uma empresa e a empresa está milionária e eu conheço pessoas com PHD que estão procurando emprego quer dizer não tem nada garantido não é o estudo óbvio de novo faz o estado faz os teus estudos faz a tua preparação mas não ache que é isso que vai te dar um sucesso na vida pessoas que não tem estudos tem muito dinheiro e pessoas que tem anos de estudo e de PHD e de mestrado de doutorado estão procurando emprego hoje em dia e sobre aqueles que confiam em Hashem está escrito no Teilim então aqueles que negam Hashem eles vão acabar pobres e famintos mas aqueles que buscam Hashem para eles nunca vai faltar nada de bom então o quanto a gente tem que trabalhar a nossa imuná confia em Hashem faz a tua parte a pessoa que está doente ele vai no médico ele vai tomar o remédio dele mas já falamos também isso eu posso tentar mandar Blinéber para semana que vem existe um Yehir Atzon toda vez antes de tomar um remédio é muito importante falar esse Yehir Atzon eu estou colocando a minha imuná em Hashem é só de Hashem que depende a minha cura quantas pessoas a gente conhece na vida que dois doentes eles tinham a mesma doença eles tomaram o mesmo remédio um curou e um morreu por que que um se curou e outro morreu se eles tinham o mesmo diagnóstico e tomaram o mesmo remédio quantas vezes na vida a gente sabe de pessoas que foram no melhor médico que tem na cidade e o médico errou o diagnóstico dele ou passou um remédio errado para ele ou o farmacêutico o Lola deu para ele o remédio errado tem erros médicos tem erros na farmácia a pessoa aplicou a injeção errada e a pessoa morreu a gente escuta todos os dias casos desse então quer dizer faz a tua parte mas não esquece que é Hashem eu vou tentar Blinéber semana que vem mandar esse Yehir Atzon que é muito importante antes de tomar qualquer remédio colocar no coração que é de Hashem que vem a cura e não do remédio o remédio pode ser o intermediário o remédio é a minha parte aqui no mundo material mas a gente tem que saber que tudo depende única e exclusivamente de Hashem e a gente tem que desdratar Hashem sempre confiar em Hashem e só em Hashem se você confia em alguma outra coisa você não está confiando em Hashem e Hashem fala se ele confia no outro deixa o outro resolver os problemas dele eu não me sinto na obrigação se você joga tudo nas costas de Hashem Hashem se sente obrigado a ajudar a gente então desdratar Hashem essa é a maneira como a gente tem que viver nossa vida a gente viu aqui nessa história do Shlomo a segular de estudar o rovota levavot não é pela segular é pela conexão com Hashem pela nossa emuná isso vai ajudar a gente dormir mais tranquilo viver mais tranquilo ah, alguém me enganou alguém me fez alguma coisa errada alguém me prejudicou é tudo Hashem é Hashem por trás e da mesma forma que essa pessoa te tirou dinheiro Hashem pode te dar pelo outro lado da mesma maneira que esse te prejudicou Hashem pode te ajudar de uma outra maneira então a gente tem que confiar só em Hashem e não nas pessoas e desdratar Hashem dessa maneira a gente vai estar construindo espiritualmente a gente ainda vai entrar muito nisso mas a gente vai construir novos mundos espirituais de conexão com Hashem mas no mundo material a gente vai se transformar em pessoas mais tranquilas pessoas com mais harmonia pessoas que Baruch Hashem sabem aceitar a vontade de Hashem com alegria e com isso as pessoas vão viver muito melhor e muito mais tranquilas desdrat Hashem a gente vai ter que se transformar que se transformar que se transformar